Põe, o homem desse era pra estar lá na faixa de Gaza, viu, lá em Israel, na Palestina E lingeriu, ele acabava com aquela guerra, sem derramar uma gota de sangue E se juntava com o Baldozinho Santiago, com o Pedrinho Mais Cedo, com o Silas Malacheia E formava a Liga da Justiça dos Divinos Pastores Amém Aleluia, Amém, Amém Amém, Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Amém, Amém, Amém Amém, Amém Jesus, Jesus Obrigado Jesus, Amém amém, amém, amém obrigado Jesus, amém muito obrigado obrigado Jesus muito obrigado meu pastor muito obrigado essa toda é a emoção da mãe